E a justiça de Rio Preto determinou que a prefeitura da cidade e uma empresa de brinquedos indenizem a família da aluna que se feriu enquanto brincava num gira-gira. O caso foi em fevereiro do ano passado. Está lembrado dessa história? Bom, o equipamento estava ali numa escola municipal. Relembre comigo. A estudante teve parte do couro cabeludo arrancada e precisou passar por cirurgia plástica. Poucos dias depois, uma outra criança se feriu no mesmo brinquedo que estava instalado em outra escola. A justiça criminal de Rio Preto condenou a prefeitura e a empresa responsável pelo equipamento a pagarem R$ 75 mil de indenização por danos morais para a família da aluna. Segundo o juiz, ficou comprovado que o brinquedo foi fabricado fora dos padrões de exigências previstos na licitação. E a prefeitura falhou em não verificar a qualidade do mesmo. Olha o risco, né? A prefeitura de Rio Preto, por meio da Procuradoria-Geral do município, informou que ainda não foi notificada sobre a decisão. A gente entrou em contato também com a empresa responsável pelo brinquedo, mas até agora ninguém respondeu aí as nossas ligações.